E aí pessoal, hoje aqui em Belo Horizonte está caindo um toro, então por isso se a nossa gravação ficar com barulho de chuva no fundo, não estranhe não. Mas continuando a nossa série de explicações sobre os acessórios de fixação e pintura, hoje a gente vai falar mais sobre a fita crepe para fixação. Essa aqui é uma fita crepe própria para pintura e essa aqui é uma fita crepe comum. Uma das diferenças delas, a resistência. A fita crepe própria para pintura, ela é mais resistente. Em que sentido? Quando a gente abre, estica um pouco mais a fita para fazer o isolado de grandes superfícies, quando a gente faz esse movimento de fixar, tensiona a fita para poder posicionar melhor, ela não rasga. Olha como é que ela é resistente, estou fazendo força, minha mão está até tremendo. Quando a fita não rasga, a fita não rasga, ao contrário da fita crepe que a gente encontra no mercado. Quando eu vou colocar a mesma distância, quando eu estico e puxo, ela rasga. Então, para fazer o isolamento, esse tipo de fita é muito ruim. Acaba sendo, a fita acaba se partindo em muitos pedaços, isso dificulta muito o isolamento da pintura. Outra característica, a fita crepe própria para pintura, ela tem uma película que não interage com a tinta. Então, quando eu vou isolar a parede e passo aqui o rolo por cima, essa tinta, ela tem como se fosse um permeabilizante que não permite a ação da fita em si com a tinta que a gente aplicou. E o que isso tem de vantagem? Quando a gente vai retirar essa fita, ela não encharcou, ela não vai rasgar, ela não vai ficar colada na parede. Então, essa é uma vantagem, assim, incrível dessa fita. Por isso que a gente sempre recomenda a utilização da fita crepe própria para pintura. Com essa fita comum, quando a gente utiliza para fazer o isolamento, a fixação do estêncil, muitas vezes a cola reage com a parede e acaba arrancando pedacinhos, fica um pedaço de cola na parede ou ainda quando a gente vai arrancar a fita, a gente não consegue tirar. Então, não é um bom investimento. Essa fita aqui tem um custo-benefício muito bom e acho que vale a pena.